Eu, 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 eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Eu sarrei Sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Da fenda, 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 fenomenal Ela cai com a buceta lisinha Encaixando no meu pau Da fenda, 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 fenomenal Ela cai com a buceta lisinha Encaixando no meu pau Botanil Eu sarrei, sarrei na novinha Quer que eu sarro de novo É só dar uma risadinha Tá fenda, 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 fenda fenomenal Tá fenda, 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 fenda fenomenal Ela cai com a buceta lisinha encaixando no meu pau Bota nela, fenda, fenda, fenda fenomenal Ela cai com a buceta lisinha encaixando no meu pau Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado